O principal tema para o mês de abril é a desaceleração econômica global, parte como consequência de vários fatores de risco que já discutimos em meses anteriores, como a guerra da Rússia e da Ucrânia, como a subida de juros do Fed, como o Covid na China. Marco, estamos aqui hoje para conversar justamente sobre isso. A gente vem levantando esses fatores de risco nos últimos meses. Esses fatores de risco estão culminando agora com uma desaceleração econômica global. O PIB tem sido revisado para baixo, dados de inflação tem sido revisados para cima. A gente está falando que existem limites físicos para a economia. E como é que a gente vê isso na economia hoje e refletido nos nossos fundos? Sim, vamos lá, Rui. A primeira coisa é muito importante. Há um ano e meio que a gente falava que o grande tema era a escassez, que era a inflação. Agora a gente acha que o grande tema é o mundo desacelerando. Então é uma mudança, eu acho, quase de paradigma para a gente depois de tanto tempo assim. Por que o mundo vai desacelerar? Eu acho que o mundo vai desacelerar. Primeiro que a China continua fraca, que é um problema que já vinha com a gente há algum tempo, não é novidade, mas segue. Dois, a Europa fez uma política energética ruim, como a gente já tinha argumentado várias vezes, isso tendo um custo, porque o preço da energia está subindo e isso vai tirar renda das pessoas. E por último, mas não menos importante, a gente tem que corrigir os excessos. Foi feito muito estímulo monetário no mundo, foi feito muito estímulo fiscal. Isso está batendo em restrições físicas de inflação, então esses estímulos foram tirados. O fiscal já tirou e o monetário está sendo retirado rapidamente. Isso tudo implica um mundo que vai crescer bem menos daqui para frente, o que significa mudanças importantes no portfólio. E a gente também teve uma posição de bens, um consumo de bens completamente desproporcional. Esse consumo de bens em algum momento vai ter que voltar para a normalidade. Então no momento realmente a gente bateu em limites de produção. A gente bateu em limites da capacidade produtiva das fábricas, a gente bateu em limites na capacidade do mundo de gerar energia, olha o preço do petróleo onde é que está no momento. E a gente bateu em limites de mão de obra, você vê onde está o desemprego dos Estados Unidos no momento. Como é que a gente teve que mudar o portfólio para isso? Então, o que a gente acha agora? Primeira coisa, a gente vai entrar no período de aceleração, então eu não quero mais ter muitas posições para subir de juros pelo mundo. Na verdade a gente meio que zerou essas posições e a gente está concentrando até algumas posições até aplicadas na ponta contrária na Europa, porque o mercado diz que a Europa vai subir quase dois pontos de juros. Eu acho que a Europa é muito fraca de economia, isso não deve acontecer. Então é uma mudança importante no nosso portfólio de juros. Segundo, a gente está mais convicto em comprar o dólar. É uma proteção importante nesse tipo de cenário, porque os Estados Unidos devem subir mais os juros, a economia é mais resiliente e os Estados Unidos é independente de energia, o que também ajuda muito. Então a segunda coisa importante é que a gente está aumentando a posição comprada. Três, ainda mais defensivo nas bolsas internacionais. Então essa é uma proteção até para as posições em Brasil, a gente tem ficado mais defensivo. E por último, a gente continua, mesmo nas cidades de aceleração, investindo em commodities. Eu acho que aqui é uma coisa um pouco diferente, né? Mas como a gente vem falando, tem um problema de produção de commodities. A Rússia vai tirar quase 2 milhões de barris de oferta de petróleo. Esse processo ainda está acontecendo, acontece de uma vez só. Então fica muito apertada a oferta de energia. Então a gente acha que petróleo ainda tem uma simetria de preço para cima, o que dificulta ainda mais o cenário mundial, porque você vai até desacelerando, mas como o petróleo ainda está muito apertado, significa que a inflação quer mais devagar. Significa que os bancos centrais tem que tirar mais rápido a liquidez, que prejudica a economia mundial ainda mais. Não, é interessante, né? Até porque a nossa carta do mês é sobre os limites da economia, os limites físicos da economia global e onde esses limites físicos são representados em commodities. Comodidades são bem físicos, tem que ser transportados, tem limite de oferta e justamente por isso, por eles representarem os limites físicos da economia, a gente ainda mantém uma posição comprada nos fundos. Agora vamos falar do nosso país, porque o nosso país parece que tem vantagens comparativas. Os números da economia estão vindo melhores do que eu esperado, os números fiscais melhores, você tem uma questão logicamente, a gente se beneficia dos custos de energia de commodities. Como é que a gente está vendo o Brasil? Como é que a gente está se posicionando nos fundos? O Brasil está bem, mas ele não é uma ilha. Eu acho que essa é a história. Então, o Brasil está surpreendendo, como você falou, o crescimento para cima. A verdade é que as pessoas imaginarem que a gente tem uma exceção esse ano e a gente vai crescer, principalmente no primeiro semestre, vai ter números bem positivos de crescimento. A arrecadação do governo vem muito acima do esperado. Comodidades ajudam muito a gente também na parte de receita. Então, o que significa o seguinte, a situação fiscal no final do ano vai ser boa, muito melhor do que as pessoas acreditavam. E por que isso é relevante? Porque o risco da eleição cai. Porque independente de quem for o presidente na próxima, ele vai ter que fazer menos ajuste fiscal. Quanto menos ajuste fiscal tiver que fazer, menor risco do próximo presidente. Então, o Brasil está bem, Rui. O problema é que, assim, é um cenário internacional desafiador. Então, a gente vem operando sempre comprado em Brasil, mas no mês a gente pegou lucros em algumas posições. Por exemplo, a gente zerou bem a nossa posição em real, que a gente tinha há algum tempo. A gente ficou no momento de tomar lucros, dado esse cenário que o dólar vai subir, dado essa turbulência global. Então, sempre operando comprado em Brasil, mas respeitando o risco e respeitando o momento. Está perfeito, Marco. Lembrando que tudo que a gente discutiu aqui está nas nossas redes sociais detalhadas. Você pode seguir a gente no nosso LinkedIn, no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, que está crescendo rapidamente. E você vai poder achar no blog da Quineia a nossa carta do mês, disponível a partir do primeiro dia útil do mês, os limites da física, onde tudo que eu e Marco discutimos aqui hoje vai estar detalhado para vocês. Muito obrigado. Nosso fundo Quineia Atlas, Quineia Atlas Prev, estão abertos para captação e refletem a estratégia que a gente discutiu aqui hoje. Muito obrigado.